Olá, estamos de volta com mais informações sobre a participação do presidente Michel Temer no Congresso Aço Brasil em São Paulo. Nós vamos ver aí imagens feitas agora há pouco da chegada do presidente Michel Temer a este Congresso. Ele está acompanhado do ministro Marcos Jorge do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Esse encontro aí que vai discutir entre hoje e amanhã a produção, a comercialização e a competitividade internacional do Brasil. A NBR traz para você todas as informações sobre esse assunto. E agora há pouco, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil falou sobre a importância do setor para a economia brasileira. E também comentou sobre a cota das exportações para os Estados Unidos, que passou a valer em junho. O setor tem um efeito multiplicador muito grande porque compõe o meio da chamada cadeia cidro-metalúrgica. Então, ele tem um impacto muito grande. Nós sempre costumamos dizer que consumo de aço, desenvolvimento econômico, PIB, são indissociáveis. O Brasil, juntamente com a Coreia do Sul e a Argentina, foram os únicos países que lograram ter um acordo com os Estados Unidos com cotas definidas. Todos os demais países, inclusive tradicionais parceiros estratégicos dos Estados Unidos, hoje exportam com uma taxa de 25%. Então, o acordo foi já estabelecido e nós estamos agora no momento de operacionalização e de correção de algumas questões que ainda temos, eu diria que problemas operacionais. No ano passado, o presidente Michel Temer também participou desse Congresso do Aço. Na ocasião, o presidente Temer lembrou as medidas brasileiras contra o protecionismo de outros países. Porque conheço e reconheço a importância estratégica da siderurgia para o Brasil, o papel central que tem na nossa indústria e na nossa economia. O setor de aço, tem aqui estes dados, produz mais de 30 milhões de toneladas, exporta para mais de 100 países e gera mais de 110 mil empregos. Nós temos apoiados os exportadores brasileiros contra medidas protecionistas, medidas protecionistas de outros países. Os nossos objetivos são claríssimos. Nós temos que cumprir e dar cumprimento, exigir cumprimento das regras internacionais. Temos que evitar medidas arbitrárias. E desafiadora é ainda a missão de aprimorar nossa infraestrutura física, que é medida fundamental para diminuir os custos de transporte, para facilitar o escoamento de nossa produção. Olha, e nos quatro primeiros meses do ano, o setor do aço teve resultado positivo, segundo dados do Instituto Aço Brasil. De janeiro a abril de 2018, a produção brasileira de aço bruto alcançou 11,6 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 4,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. As importações alcançaram 791 mil toneladas no acumulado do primeiro quadrimestre, alcançando 872 milhões de dólares, uma alta de 29,2% no mesmo período de comparação. Já as exportações atingiram 4,7 milhões de toneladas, ou seja, quase 3 bilhões de dólares, nos quatro primeiros meses de 2018, aumento de 23,9% no valor exportado. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a participação do presidente Michel Temer no Congresso Aço Brasil. O encontro é realizado em São Paulo hoje e amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto